Fala meus queridos, Guilherme Nogueira, corretor de imóveis de alto padrão e hoje eu vim mostrar pra vocês uma casa maravilhosa que acabou de ficar pronta zero bala, no Alphaville, eu tô no condomínio das Flores a casa tá à venda por 5 milhões e 290 e tem 446 metros de área construída vem comigo apaixonar com essa casa eu já ia mostrar dentro da casa, mas eu quero mostrar pra vocês primeiro essa rampa aqui da garagem, tá no nível da rua, rampa entre aspas né porque é super plana, então aqui você tem vaga pra 3 carros cobertos um quartinho de despejo, acesso pela lateral da casa aqui pelo canto que dá acesso à piscina, área gourmet e a área de serviço mas vamos lá conhecer a casa e olha o detalhe desse porcelanato nero revestindo a garagem tem em outros lugares da casa também, super chique agora sim, sejam bem-vindos à casa essa famosa porta vem em si na vida tem biometria e código de acesso bom, você tá viajando, vem algum prestador de serviço aqui só passar a senha e entrar dentro da casa e o acabamento dela, gente, é de primeira linha porcelanato no chão, travertino na escada e esse porcelanato nero que eu falei da garagem revestindo todo esse painel aqui pra você pôr uma televisão no fundo a casa já tá com uma arcenaria completa todos os eletrodomésticos eu vou mostrar pra vocês um espaço gourmet e tem esse pé direito duplo aqui, maravilhoso, né? e aí e aí Então, já vou começar na parte que vocês querem ver da casa, né? A área externa, a gente tem um deck de madeira Kumaru, eu falei pra vocês que o acabamento é de primeira. Essa piscina maravilhosa, aquecida, estava 35 graus, pra vocês terem ideia, quando eu cheguei. E o lote de 680 metros, ainda sobrou esse gramadão aqui no fundo, depois você mostra. Dá pra fazer o que você quiser aí, ou deixar verde, que tá lindo. E o detalhe, que no fundo da casa, você não vai ter vizinho. Aqui é a reserva do condomínio. Então, sem chance de invadir sua privacidade. E se você gostar de detalhe igual eu, a piscina tem uma prainha aqui, pra você deixar a cadeira ficar tomando sol dentro d'água, que você não merece passar calor, né? E tem 10 metros de comprimento de ponta a ponta, muito espaço. Saiu da piscina, descansado, nadou, gelinho, sol, você vai fazer um churrasco. A casa já tá entregue com todos os eletrodomésticos também, nunca usados. Você vai ser o primeiro a usar essa churrasqueira aqui. Cooktop, a gás, todos os armários também, olha a qualidade, gente. Tudo com amortecimento, MDF preto, eu acho lindo. LED de fora a fora. Eu falei com o consultor, é uma das casas com o melhor acabamento que eu vi. Eu falei pra vocês que o piso em porcelanato dessa área, é 1,20 por 1,20. Quem conhece o acabamento sabe que é super difícil assentar isso aqui e é caro, né? Mas vamos lá. Então aqui a gente tem duas adegas refrigeradas, uma torneira. Todos os metais são italianos, tá gente? Olha o nível dessa torneira aqui. Isso é quanto custa? O preço de um carro? Mentira, não sei. Calha úmida nos dois cantos. Então assim, atenção nos detalhes total. Ah, e claro, bancada em granito preto escovado. Super de bom gosto. Agora nós vamos entrar na cozinha. Tudo se você quiser isolar os ambientes, tem porta de vidro aqui, tanto nesse espaço do gourmet pra cozinha, quanto do gourmet pra sala, tá gente? Aqui o espaço pra geladeira. A bancada é em granito preto escovado também, assim como essa ilha aqui. Cheia de armários aqui. Coifa. A coifa da churrasqueira, inclusive eu esqueci de falar, ela é industrial, tá gente? Então ela aguenta volume pra você assar muita carne. Cooktop também é a gás. Eu falei pra vocês que tem todos os eletrodomésticos. Aqui o pessoal chama de torre quente, né? Tem tudo aqui pra forno elétrico. Dois, inclusive, pra você assar. Olha a qualidade dos armários, gente. Porta de vidro espelhada. Que isso, hein? Seus convidados vão ficar impressionados. Igual eu fiquei. Olha lá. De primeira linha. Todos os eletrodomésticos também, gente. Brastemp, tá? Tudo de primeira linha. Eu esqueci de mostrar. Tem lava-louça também. Zero aqui, ó. Pra você não falar que já foi usado. Ninguém nunca usou. Nem a Brastemp. E no fundo, a área de serviço. Tem lavanderia. Quartinho. De funcionário. Com banheiro. E algum lugar aqui pra você guardar algumas coisas. E a porta do acesso de serviço. Que eu falei pra vocês. Que dá acesso pela lateral da casa também. Então, ó. Saindo da área de serviço. Eu esqueci de mostrar um detalhe que eu adoro. O teto da cozinha e da área gourmet. É de Indus Parquet. Super legal. Madeira. Traz conforto acústico. Então, não fica aquele barulho de você escutar a conversa dos outros do lado. Eu já falei isso pra vocês. E é lindo, né? E com detalhe dessa LED cortando de fora a fora. Eu apaixonei com essa casa. Falando sério. No primeiro piso, a gente ainda tem outra suíte aqui, ó. Essa é do nível da piscina. Você vai abrir a porta e literalmente cai dentro da piscina. Dá uma olhada nisso aqui. Ó que beleza, gente. Vê se seus dias não vão ser mais felizes. Com essa vista aqui todo dia. O chefe vai poder te xingar até. Porque você não vai ficar nunca mal-humorado. Todos os metais dos banheiros são deca. Inclusive da pia, do chuveiro. Louças também. Falando de acabamento. Olha o acabamento dos banheiros. Todos. A pia é esculpida em super nanoglass. Baratinho. De acabamento que vocês gostam, né? Falei. Olha essa escada. Mármore travertino. Guarda-corpo de vidro. Que deixa um ambiente mais clean. E o pé direito duplo, né? Chiquérrme. Então subiu aqui em cima, gente. A gente tem três quartos, tá? Primeiro eu vou mostrar. E uma sala de estar íntimo. A gente pode mostrar ela primeiro. Então subiu, ó. O piso aqui também é aquele dos parquês. Que é o mesmo que reveste o teto lá. Tem um quarto. E a suíte máscara. Eu vou guardar por último para mostrar para vocês. Vamos lá na sala de estar íntimo primeiro. Rouparia. De fora a fora. Com armário preto. Eu acho muito legal. Aqui tem um espaço para fazer uma segunda rouparia. Vocês me conhecem. Eu faria outra adega. Uma adega, aliás, aqui. Que não tem nessa casa ainda. E a sala de estar íntimo. Legal o seguinte. São quatro quartos hoje nessa configuração. Tem um ali que a gente vai mostrar também. E mais um lá embaixo. Aqui dá para ser revertido numa quinta suíte também. Tem um ponto de água. Então onde eu falei que ia ser a adega. Você pode juntar com a sala de estar íntimo. E fazer cinco quartos, tá? Mas por enquanto está de estar íntimo. E olha que lindo. Com a varanda. Tem esse brise de alumínio. Imitando madeira. Que abre assim sanfonado. Você sabe que o brise de alumínio. Imitando madeira. Porque madeira na área externa. Dá muita manutenção. E olha a vista. Filma tanto que a rua é tranquila. Só o barulho de passarinho. Então saindo da sala de estar íntimo. Nós vamos para o outro quarto. Pela varanda. Maravilhosa. Vocês viram tanto que a rua é tranquila, né? Aqui. A porta de vidro. Do teto até o chão. Com as venezianas automatizadas. Em todos os quartos. E todos os quartos. Os quatro hoje. Eles já tem preparação para ar-condicionado. Então é só você comprar a máquina e instalar. Que já está tudo pronto. Os armários. De primeira linha espelhado. Opa. Depois de dar essa porrada nesse armário que me desconcentrou. Eu vou mostrar para vocês o banheiro. Ah, legal. Sabe um detalhe? Todas as portas. São de lâmina de madeira mesmo. Não são de MDF. Então a porta. Fica muito mais bonita. Super pesada. Elegante demais. E o banheiro com a mesma pegada. Pia esculpida em super nanoglass. Que continua bem baratinho. Voltando para cá. A gente tem os dois quartos. A de cá a suíte master. Que eu vou guardar para o final. Mas olha o nível dessa suíte também. A porta em lâmina de madeira. Preta. O banheiro. Igual os outros. Super nanoglass. Os armários em MDF. Bem amplo esse aqui. O piso em dos parquês também. Os armários espelhados. Então aqui também tem essa porta de vidro do teto até o chão. Com a veneziana também automatizada por controle remoto. E aqui também tem aquele brise. Em alumínio. Olha que lindo. Isso aqui dá um detalhe. Super luxo da casa. Eu deixaria aberto para ficar vendo essa vista. E vocês viram lá no take da piscina. Esse fundo aqui. Que a gente fica escutando esse tanto de bicho. Passarinho. Isso aqui não sai. É a reserva do condomínio. E a vista para a piscina. Da sua varanda. Agora sim entrando na suíte master. Olha que quarto imenso. Tem a mesma vista daquele outro que eu mostrei. Vista para a piscina e para a mata. As venezianas automatizadas. O mesmo piso em dos parquês. Ou seja, equipamento de primeiro. Um mega espaço. Olha aqui gente. Gigante. Dá para você fazer um mega de um projeto arquitetônico aqui. Aliás, casa assim vazia. É um quadro em branco para o decorador. Isso aqui ele vai olhar e falar. Ainda bem que você comprou essa casa e me chamou. Porque eu vou fazer um mega de um projeto. Os armários do closet. Olha isso aqui. Todos em MDF também. Com acabamento de primeira. A alça de metal. LED de fora a fora. Está parecendo uma loja chique. É muito armário gente. E no fundo o banheiro. Esse aqui claro que tinha que ser maior do que os outros. A mesma bancada em super nanoglass. Louça e metais da Deca. E o box. Está escrito não entrar aqui. Mas já pode entrar. Tá gente? Já está pronto. Dois chuveiros. Para você não precisar brigar com ninguém. Pode tomar banho aí. Dá uma olhada no tanto de vidro que essa casa tem. A iluminação natural é tudo hoje em dia né gente. Então você não vai correr o risco de comprar uma casa que é uma bate caverna. Então é isso meus queridos. Mais um tour chegando no final. Essa casa aqui. Uma das mais lindas que eu já vi recente. 446 metros quadrados no Alphaville. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal. Clica aí e se inscrever. Que toda semana. Um imóvel incrível para vocês verem. E deixarem seus comentários aí. E comprar comigo. Aliás se você comprar essa casa aqui maravilhosa. Me chama que eu quero participar do primeiro churrasco. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acesse o pessoal do nosso canal. Acesse o nosso site www.acesseg.com.br Acesse o nosso site www.acesseg.com.br Legenda Adriana Zanotto